Gente, eu quero repercutir com vocês uma decisão proferida nesse recurso especial oriundo do TRF3 com sede na capital do estado de São Paulo em que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reconhece o trabalho rural antes dos 12 anos de idade para efeito de aposentadoria especificamente para efeito de revisão de aposentadoria vem o STJ e reconhece esse tempo para efeito de revisão de aposentadoria no meu entendimento uma decisão muito acertada porque conforme vocês verão mais adiante a regra constitucional ela de fato proíbe o trabalho a partir de determinada idade entretanto o objetivo dessa proibição é evitar a exploração infantil só que essa proibição não pode ser interpretada em prejuízo do menor que apesar de nós termos uma proibição, uma vedação mesmo assim essa pessoa exerceu atividade laboral ou seja, trabalhou quando era criança essa proibição não pode ser usada em seu prejuízo sob pena de privar essa pessoa de seus direitos na esfera previdenciária vejamos, então percebam logo aqui na emenda dessa decisão que o superior tribunal de justiça na pessoa do relator desse recurso especial que no caso foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho em que disse o seguinte, preste atenção aqui vamos direto ao ponto o cômputo do trabalho rural anterior aos 12 anos de idade ou seja, antes dos 12 anos de idade possibilidade ou seja, é possível sim aceitar o trabalho rural antes dos 12 anos de idade para computar esse período como tempo para concessão ou revisão de aposentadoria vejamos um trecho do relatório desse julgamento em que o relator foi muito feliz na minha opinião perceba o que disse ele está na página 3 desse julgamento já disponível no meu blog com as partes mais importantes em destaque a fim de facilitar a leitura e compreensão por parte dos meus seguidores aqui no item 4, repito está disponível na página 3 desse julgado disse o relator não obstante a lei número 8.213 de 91 a lei que trata dos benefícios previdenciários em seu artigo 11, inciso 7 letra C, parágrafo 6 expressamente estabelecer em 16 anos esse dispositivo diz que 16 anos é a idade mínima para que a pessoa figure como um segurado da previdência social você só pode se filiar ao regime geral de previdência social a partir dos 16 anos uma vez que esse dispositivo expressamente estabelece em 16 anos a idade que tipifica o conceito de segurado você só pode ser segurado se tiver 16 anos ou mais de idade e aí continua o ministro a solução para a demanda não se encontra no texto da lei olha que bonito olhem o quão feliz foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao assim se posicionar a solução ou seja, a resolução dessa controvérsia dessa discussão jurídica não está no texto frio da letra morta e seca da lei em que pese o artigo número 11 da lei número 8.213 dizer que a pessoa só pode ser filiada ao regime geral de previdência social você só pode ser segurado da previdência social a partir dos 16 anos de idade isto é o que diz a lei de forma expressa e aí nós temos a previdência social o INSS que diz ora, se a lei determina que a pessoa só pode ser filiada ao regime geral de previdência social a partir dos 16 anos por determinação expressa da lei como que uma pessoa pode reivindicar o tempo que ela trabalhou antes dos 12 anos de idade para computar no seu período de contribuição previdenciária para computar como tempo para concessão ou revisão de aposentadoria e aí vem o ministro do superior tribunal de justiça e diz sim, eu reconheço que a lei de fato determina isto de forma expressa entretanto a solução para esse conflito a solução para essa demanda não está, não se encontra no texto legal não se encontra no texto frio e na letra morta da lei e continua o julgador embora o positivismo jurídico o movimento histórico jurídico para quem não é do mundo jurídico o positivismo jurídico foi isso tenha intentado com a pretensão exaustiva enumerar em leis escrita o rol dos direitos assegurados a as pessoas o movimento positivismo jurídico em suma tinha como pretensão de que todas as normas deveriam estar escritas ou seja todas as normas devem estar em uma lei e aí diz o ministro embora seja essa a pretensão e na essência o que acontece hoje positivando-os e tornando-os escrito em uma lei diz ele é certo que a compreensão contemporânea do direito a compreensão atual do direito o positivismo aconteceu há muito tempo mas a compreensão a interpretação do direito atualmente nos dias de hoje que alarga e amplia eu vou repetir essa parte alarga e amplia a extensão da abrangência jurídica alarga e amplia a extensão da abrangência jurídica além vai a mais do texto legal vai a mais do que está escrito nas leis vai a mais da letra fria da letra morta da lei e aí continua ele permite essa abrangência permite o reconhecimento de outros direitos subjetivos igualmente válidos e eficaz e não só aquilo que está posto na letra morta e fria da lei carece de uma interpretação de um ser humano com sangue correndo na veia o ministro foi muito feliz ao fazer aqui essa interpretação no sentido de alargar de ampliar o alcance da norma para beneficiar uma pessoa que se tivéssemos a interpretação do jeito que a lei está seria prejudicada como se não bastasse todo o prejuízo que essa pessoa sofreu pois trabalhou ainda como criança quando na verdade deveria estar protegida conforme posto no texto constitucional de que a criança não pode trabalhar é proibido nós temos várias políticas de erradicação do trabalho infantil essa pessoa trabalha e se o julgador fizesse a interpretação de acordo com a letra fria da lei essa pessoa seria mais uma vez prejudicada essa decisão seria em seu prejuízo por isso que ele diz o texto de fato veda o trabalho infantil mas já que o estado não foi capaz de impedir essa barbárie contra essa criança cabe agora ao poder judiciário ao menos amenizar todo esse sofrimento concedendo-lhe o direito de utilizar esse período que ela trabalhou como criança que seja computado para efeito de sua aposentadoria olha outro trecho importante do julgado não pode se perder de vista que as demandas as ações previdenciárias se referem a um bem da vida indispensável para a subsistência digna de um indivíduo exigindo assim do julgador a busca por uma solução justa ao processo isso sim é uma solução é uma decisão justa e não apenas e tão somente interpretar o que está escrito na letra fria eu insisto nisso na letra morta da lei que foi feita de forma generalizada para todos isto porque continua o julgador o sistema de previdência social tem por objetivo fixado na constituição federal ressalte-se lei maior do nosso país proteger o indivíduo assegurando seus direitos à saúde à assistência social e previdência social revelando-se elemento indispensável para a garantia da dignidade da pessoa humana dignidade humana dignidade da pessoa humana na sequência diz ele assim se o objetivo é a proteção social não é admissível não é admissível a desconsideração do trabalho exercido por um jovem impelido a trabalhar antes mesmo dos seus 16 anos de idade essa pessoa ela foi obrigada ninguém trabalha antes dos 12 anos de idade porque quer essa pessoa ela foi obrigada a trabalhar antes da idade mínima estabelecida para que o indivíduo comece a exercer as suas atividades laborais o seu trabalho essa pessoa foi obrigada a trabalhar quando era ainda uma criança e por isso não pode vir o estado agora lhe dificultar o acesso a um direito a um benefício essencial como é o caso dos benefícios previdenciários apenas as partes importantes diz o ministro a intenção do legislador infraconstitucional lá na lei número 8.213 ao impor ao obrigar o limite mínimo de 16 anos de idade para inscrição no regime geral de previdência social era a de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente por isso que o legislador disse olha para se filiar o regime geral da previdência social tem que ter no mínimo 16 anos a pretensão dele ao fazer isto era evitar a exploração do trabalho infantil ancorado com base em que? com base no artigo 7º inciso 33 da constituição federal mas aí diz o ministro negar o reconhecimento da atividade exercida antes dos 16 anos de idade contraria essa proteção pois coloca o menor em situação ainda mais vulnerável afastando a proteção social de quem mais dela necessita vocês tem dúvida de que uma pessoa começou a trabalhar antes dos 12 anos de idade necessita agora se aposentar precisa da proteção da previdência social é evidente que ninguém tem dúvida a esse respeito e aqui já nos rumando para o encerramento da nossa apresentação corroborando esse entendimento colabora com esse entendimento esta corte ou seja o STJ já assentou já resolveu já entendeu a orientação de que a legislação ao vedar ao proibir o trabalho infantil teve por escopo a sua proteção teve como base como objetivo a sua proteção tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo aplicando-se o princípio da universalidade da cobertura da seguridade social admitindo assim que uma vez comprovada a atividade rural do trabalhador menor a partir dos seus 12 anos de idade fiz aqui a complementação em regime de economia familiar esse tempo preste atenção aqui deve ser computado para fins previdenciários mais adiante o relator cita diversos outros julgados com o mesmo entendimento de que sim o tempo trabalhado por criança antes dos 12 anos de idade aqui entre parentes deve ser sim computado para efeito de concessão ou revisão de sua aposentadoria um julgado digno de ser repercutido lá em nosso blog por isso que já está disponível para todos os meus seguidores e seguidoras fazer a leitura e tomar conhecimento dessa importante decisão do superior tribunal de justiça em que reconhece o trabalho rural antes dos 12 anos de idade para fins de revisão ou de concessão de aposentadoria do regime geral de previdência social com essas considerações espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se neste canal ativar o sininho das notificações a fim de que você seja notificado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu acabei de te apresentar do mesmo modo deixa o seu like o seu joinha para o youtube entender que estamos tratando de assuntos importantes e relevantes para a sociedade e por fim compartilhe esse vídeo em suas redes sociais grupo de whatsapp com todos amigos parentes e vizinhos a fim de que consigamos informar e por consequência ajudar o maior número de pessoas possíveis um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação